E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlow HD, rapaziadinha. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlow HD. Então bora lá reagir às batalhas, rapaziada. Vai deixando o like e vai se inscrevendo, hein? Bora, bora, bora. Peraí, peraí, bora. RimaSlow HD, rapaziada. Só que agora na frente cê cai, você trouxe até sua espada e na sua frente sou afro-samurai. Afro-samurai, então você perde essa semana, que eu tinei o cara que matou seu pai, ou seja, eu tomei a sua bandana de miseria, não é, que eu tô de pena decifrando, você tem uma canta na fiada, só que eu sou rator e ranço, sem medo, ou seja, eu sou poesia assim, por isso que a poesia, ela exala de mim. Onde eu tô é uma festa, toda festa feliz, então eu lhe apresento hoje o Projeto X. Cê saca? Cê vai me saca e te ataca, eu tô pra te bater, porque pra mim ser uma vaca. Eu tô nessa porra aqui, para tirar a onda, você tem prateleira, você que vende, mas eu que tenho o poder da compra. Cê tá enterado? Tô é muito fútil, e se tu tem uma prateleira e ninguém compra, então teu produto é inútil. o povo pede, e os caras já jogam como, um xizinho pra cima. Terceiro round não ganha! Quem quer ter strut? Vai vir no sangue! Strut! Cês quer mesmo? Então começa, certo? E quem quer ter strut? É o Rádio Cabuloso. Grita assim! Cê! 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 Vem! 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 Vai levantar a mão! Vem! Vai levantar a mão! Vai levantar a mão! Vai levantar! Eu amo o rap! Eu faço rap! Eu faço! Eu quero ver matar esse cara na levada do Bucatê! Eu amo! Eu faço! Vem! 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 Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata na roça! Caralho! Vem! Mia voz tá roca de eu fazer rima! De eu espalhar isso aqui nessa rotina! Minha voz tá rasgada! Isso não é uma falha! Quanto mais ela se rasga! Mais ela se espalha! Se rasga! Mais ela se espalha! Mais eu poderia rasgar até a folhinha da batalha! É o Projeto X, com essa rima, vocês gritam X. Festa estranha com gente esquisita. Tudo não tá legal, pelo jeito meu pivotinho, esse cara, tomou um pau. Festa estranha com gente esquisita é a festa que eu gosto, não é batalha de rima. Não é batalha de rima, eu amo essa festa e mão pra cima. Eu também amo as batalhas de favela, mas eu cheguei na sua festa como bolo é só pra vela. Vai, comeu o bolo, eu te dou um bolo. Aí meu mano, para mim você é um tolo, só que nesse caso eu vejo. Você pode assoprar a vela, mas o aniversário é onde tem desejos. É desejo, é isso que eu vejo, sua rima fraca, agora é o desejo. Por isso que o topo eu almejo, igual a TZ, vadia, fala pra mim aí qual é o seu desejo. É isso. Gostado. Ah, eu até queria dizer o meu desejo pra você, mas você não é um gênio e não vai me conceber. Você tá esperando, quando no clima o gênio tem três desejos, eu te ganhei com as minhas três rimas. Eu sou o gênio da realidade do jogo voraz, o que sai da lâmpada e fala, filhão, corre atrás. Até porque eu não tenho a questão pra relasar o desejo nem com a bala do dragão. Então é isso. Fechou, fechou, fechou. Paro pra pensar no que falar, sou MC, porque quando me chamar, geral para pra assistir. Mas sabe a diferença entre o coração e o JP? É, porque esse mano nunca para de bater. Nunca para de bater. Eu venho aqui somente pra aprender. E a diferença eu não vou diferenciar. Entre eu e o coração, os dois vai bombear. Vai bombear, mas eu tô jogando igual bombina. Eu vim pra aprender, é muito longe da grade de ensino. Mas uma coisa é tão escolar, que não é reconhecimento, que é extracurricular. Extracurricular. E a minha rima não é de vestibular. Você entendeu que eu tô nessa cultura? Ela não tá no vestibular, a minha arte tá na rua. Sua arte tá na rua e ela tá bem. A minha arte tá na rua e ela tá aqui também. Não é curricular, eu corri por lá e vou além. Eu posso correr por lá, mas nunca corro de ninguém. Eu não tocorro de ninguém, eu mando bem. Eu só corro o seu vejo, guarda lá no trem. Não é vestibular, seu verso não é ridículo. Não é vestibular, mas o rap tá no currículo. O rap tá no currículo também. O rap tá no currículo, até se eu não tivesse uma vez. Eu posso correr de segurança lá do trem. Mas explica porque minhas rimas tá lá na prova do ENEM. Porque você é o professor, daquelas pessoas que estão entendendo o seu ator. Você entende que tudo é um ponto de vista. E é a prova que a gente é referência como artista. Mata o estuprador e deixa a mulher abortar. Vai matar ou vai morrer. E vem. Disse que colecionava todas as cabeças de gado. Por isso eu te chamei de Valdomino Santiago. Não ia me ganhar na minha casa, rapaz. Na casa do Senhor, quem tem 15 é quem tem mais. Não use o nome de Deus pra ganhar seu canalha. Você fala que é Jesus Black em toda batalha. A Bíblia já falou, ser humano se prepara. Que os falsos profetas começaram a votar cara. Como assim? Falo toda sexta-feira. E se precisar, eu falo a semana inteira. Se eu tô falando e se repete na quinta-feira. Deve ser porque a profecia é verdadeira. Mas foi você que usou o nome de Deus que não. Então você tá citando o nome de Deus em mão. Você é o Jesus Black, tá bom seu campeão. Hoje você vai morrer para a sua melhor criação. Realmente você é minha melhor criação. Só que não aprendeu a respeito ao seu irmão. Usa o nome de Deus, é pra me dar esperança. Quando eu enxergo ele, é imagem e semelhança. Imagem e semelhança, só que essa é a presa. Pois você peca, critica, não pensa. No ser humano, você é a própria doença. Ele disse imagem e semelhança, você entendeu pecado e indiferença. Ó, primeiramente Deus, obrigado por aceitar o miserável como eu. Pequei e ainda recebo amor. Deus odeia o pecado, só que perdoa o pecador. Essa rima é uma clichia, ela é uma batida. Ele não tá entendendo que a rima tá escrita. Deus, a terra está muito perigosa. Pois usaram seu nome pra ganhar o lão na loja. A J, o que você acha dessa tartaruga? Eu acho que hoje é melhor eles acelerarem o quarto pra poder dar fuga. Eu acho que realmente eles têm fruto. E hoje é tua tartaruga, tô morrendo na guerra dos canudos. E por que você acha do Breno estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga, que rima não manja Então acho melhor você chamar outra pessoa pra final de gangue E depois você vai fazer o final no chão, junto com sangue Vocês acham que eles ganharam de 2 a 0 do Jopi do Gopre? Eu acho que não, mas eu não sou jurado, então não posso escolher Fazer o quê? Ai, parceiro, se toda vez fosse finito homem Pra me encontraria o jurado, eu não era Jota, eu era o Johnny Ai, Vinicius, você acha que esses caras são fortes? Claro que não, um só faz fogo e o outro é rima de suporte As tartaruga tão fazendo uma saga, tão se achando um esporte Mas vocês não vão ganhar hoje, pois a saga acaba na Batalha da Norte A saga começou há muito tempo e ela não vai acabar no dia de hoje A saga causou reações no Brasil, não foi através de emojis Sabe por que eu faço minha rima? Apaga a luz, tem um brilho próprio A saga das tartarugas acaba quando o Barreto estiver em estado de óbito É, a minha saga acabou falando isso é hipotrizia Até porque ela você viu e ela você também veria Minha saga é a do futuro, por isso que essa é ironia A do Detroit acabou, só que agora começou de porra da ria Percebeu que você é fraco na linha? Podia perguntar pra ele rimando, mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha E não foi em cima desse toco, por isso que só aqui não é qualquer Legal o modelo de vocês e diga de marido e mulher, eu não meto a colher É, não mete a colher, na verdade ele vai tendo alfrágio Nós chamamos o Rafael, não mete a colher, mas vai meter um carco Tá ligado? Que eu já quimo, esse cara é o ambado no minto Nunca vi esse tipo de batalha, que de juraram tem cinco Você é o Raul, sei se foi isso que você falou Só que na metamorfose foi que o Cruyff te matou Porque nessa batalha o tubarão tomou no cu E depois que eu matar ele fez grita, toca Raul Por isso que eu te bato, bato toda semana Sou clássico brasileiro, é legião urbana Porque eu sou um belo de um músico Legião urbana é ele ficar assistindo, conquistando o público Como pais e filhos, eu sou um filho sem pai Ou como eu tô no trilho, eu sou um filho sem pai Eu voltei da trincheira, mas eu atiro nunca mais Entre a arma e a reza, a oração vale bem mais Conheço tudo, então bem-vindo à guerra Eu já fui um sem pai, eu sou filho da guerra Pra mim você é um freguês, falo só uma vez Claro que eu sou sem pai, mas avançado em japonês Essa é a tradição, então veja o detalhe Pais e filhos assistiram oficinas de freestyle A qual tava presente, olhando pais e filhos Pois quando tem batalha não vai ter tempo perdido Eu valorizo todos e eu vejo os hormônios Da legião urbana até as dos demônios Se você errar os queixas, há 10 anos atrás Porque MCs igual antiga não fabricam mais Racisma do interior com a capital Se o assunto é freestyle, a nossa linguagem é igual Já fui pro interior, não tô de brincadeira E na edição que eu colei, você não passou da primeira Ai, que cara mentiroso A edição que cê colou, perdeu pro Nivi, ficou nervoso E achou que era boda Aqui cê tá em brasa Cala a boca, seu covarde Vem te buscar na sua casa Minha casa é a leste, Ana Rosa é meu refúgio Mas aqui eu trato a batalha como um estúdio Critico o AKM, que escroto Eu vi que cê também é profissional em criticar o corre dos outros Não volta pra Dizelândia Galera, faz barulho pro prefeito da coitadolândia Não posso ser criticado, eu sou do hip-hop Mudava o seu vulgo pra MC e não me toque Eu pedi pra você me tocar O que eu te comer foi freestyle Que agora cê não soube revidar Então vamos fazer barulho Faz barulho pra esse Greg Porque Ana Rosa bateu o Lucão da Deep Web Let's go Ai, ai, ai É que quando eu mando a punch Ele faz a cara feia Seu sou o Lucão Sai da minha DM Pedindo vaga na aldeia Você é muito fraco Pelo amor Ai, convenhamos Eu só não tô na FMS Porque não tem câmeras no interior Nossa, não tem câmeras no interior Só batalhar com o Tavim, vagabundo Porque pra você tá com a FMS Você vai ter que amamar todo mundo A perna dele treme Choro, falei da KM Ele mesmo quer sentar Porque lá eu virei um meme E que se foda A mancha na história Não vai ser um lá ele Que marca minha trajetória Fone, eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente deixou sem ter o que dizer Falou de bala, eu vou falar o quê? É que literalmente os MCs de drop Só tem isso a oferecer Demorou, só tem isso a oferecer Mas o kit de drop sem língua Sem dá pra fazer Você tá ligado o que, mano? Sua vacinação é porque meu drop Compensa sua dicção Fone, fone, na dicção Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei no copo reto O que eu ganhei travando Você nunca ganhou falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava quando tem Um Black Power em nossa frente Eu não devo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério Você acha que eu vou sair da bad Nunca teme o Black Panther Quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal Eu vou deixar no lock Igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descendo Ah, pra encontrar seu nível Poxa, flaca Sou super-homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subisível Virei o invencível E quando subir no palco Eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que você é sem direita Senhor incrível Vem Zezé Você virou Zaza na minha seda Uou, mais muito barulho Você é da grande Eu sou aqui na frente Dessa corrida maluca Não importa Se eu sumo do palco Eu mato o dia santo Eu tô usando a cuca Você sabe que eu tô naqueles piques Eu podeia ficar louca, louca Você é louca Eu sou o Luca Bodrick Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você Porque eu não vou ser o segundo Mas clique Sua camisa é do Inter de Milão Eu sou o Mila Não jogo no San Siro Eu matei a Sonserina O meu chapéu seletor Por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo Acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Quebrei o espelho São sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco você sai daqui desistindo Não existindo, coexistindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino Barras e barras e barras Você pensa que o meu freestyle é o madito Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei Mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treque É o João Pedro Treque Só que calma que o Breno os cobra Você é o João Pedro Treque Ô Tric Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou mano até que eu mudei Sabe que eu joguei mas agora cê virou freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz Levanta Guarulhos Levanta os amigos Levanta a minha game TBDA e TFMS E eu tenho tudo aquilo que cê não tem Vai deixando o like e se inscrever no canal Todo dia vídeo novo aqui no canal O meu slogan dele Vai deixando o like e se inscrever no canal Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você Eu sim inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota Quando chegou e quando não tinha um rival Quando entre as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredite em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Zé barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Dario com Canucano Eu sou Mario Que tá portando Chaya Lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando Chaya Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou em Túlio Muito da hora A fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado Pra Guarulhos É da hora tá na final com o JP E ver que depois de tantos anos continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombou mano lá No regional em 2018 Era dois moleque afoitos Mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Só tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Cê sabe que ela é feita de mata ou morre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas Nesse round Vão ter mais pérolas Do que tem no seu pescoço Daquele jeito mano Sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pá fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É, é sempre dia após o outro Se junto ao que você falou Tem mais perelas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais perela do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miros Love Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chito da estrada Porra BIT VIVA Não Ai 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 Eu vou sair correndo da merda da sua decorada Vem, 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 rima de três, dois, um Ele não ribou, só trabou Falou da mesa decorada Mas eu faço tudo de improviso E joga rima na sua cara O pé do tri que rima e brasa Ei, chamo eu, busco seu filho Leve ele pra casa Não tô te respeitando Chamo eu, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o chamo eu Que ele vem te bater Chamo eu, Clói, não vi Nem melhor do que você Então pode, país curto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro, Clói Que eu vou te dizer O pé do é preto, quebrada Não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem Você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito que salva-pia Calma, calma, calma Dez, dois, um Primeiro ele cita os outros Depois eu que estou a ocursão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço o peito E o que é atirar no irmão É atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Chamuel do improvisado Eu só respeito o preto Ele fala que é o sabota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que é o Chamuel E é por isso que você é um chacota Chamuel com siri na cabeça O autor da sua derrota Bate palma pra vela da North Tá ligado? Me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta Mas você vai virar almoço Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Ah, 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 ah 3, 2, 1 Marra! Eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Siqueira a mente Sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzileira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando você viu Black rimando Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu? Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão Você canta em baladinha E aí minha música Eu canto em sala de aula Mas você já sabe claro Que eu tô na moral Não é de sala de aula Você já manda mal Na sua escola O brincante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu sou um faletal E o que eu faço, otário? É natural Eu não sei se você não é um pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteiriza na cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto Eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não Eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato nossa cara Tipo um mano Uma bomba que é de gás Então Não vai ser como você me ganhar Tá feio pra você Pedir o terceiro Que esse é mais Eu pedi terceira pra você tomar um coro E você entender que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rima e quatro braços Tipo um coro Arranco a cabeça e passo por cima Igual três Pra mim você é fraco Você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo Você inspira Acumula esse ódio Volta semana que vem Gol 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 Três Dois Um Rima Você pode ser o coro Só que você cama Sinceramente pai a rima Você nunca cura Você pode ser o coro Não sou quatro praças Sobem dez Mas você é o coro Mas eu to rimando Então Sabe que agora eu to rimando Sinceramente pai você sabe Que eu to na moral Realmente eu vou falar Na semana que vem Mas você pode desafiar Eu vou te chamar Se for fudal De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Hã Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadrada mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí Você ta entendendo? Eu to na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Hã Que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu to atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nós Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade Vai deixar, pai Mata ele, tio Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pai Porra, rapaziada Porra, rapaziada Vamo pra cima Esse clima que nós quer Rimazem 3 2 1 Ai, ele é famoso Falou que é humoral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa Nada a ver Oh, 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 oh Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia também No ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Aaaaaaay Bate palma aí, meu rapaziada Aaaaaaay 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 Cê treinei pra você Sabe por quê? Porque você não tem esperança Junta vários dias Pra poder tentar vencer De mim ou sua criança Aaaaaaay 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 Aaaaaay Aaaaaay Aaaaaaya Aaaaaay Aaaaaaay Nem comigo a mente, cê vai rima que nem eu Eu não preciso comer sua mente, sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tubo, por isso que criança, você é uma bosta É um lixo, cacado, e agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja, o sangue dele não tá servindo nem pra pernilongo Inveja, calma, você tá muito acelerado Eu pego o mic, bato em MC frustrado Me chama de criança quando faz R.A.P Mas o mimado, pirrento, chorando aqui é você Nunca chorando, tá seguindo alguém tranquilo e faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje cês tão vendo a contradição, Zuluzão é preto, só para baixinho Bate palma da galera da morte Pompom, pompom, rá Pompom, combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha cara Pompom, combina da maior maneira que agora eu vou te matar, ok Pompom, só que é diferente, é uma azul, bazuca do lado de cá Pompom, segura essa glock na cabeça e é melhor cê nem tentar Várias armas aqui no arsenal, nós tem um bagulho de mil grau Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois boçal Não tem um cara, pique nem antetal, tá botando rap nacional Cê já vê que tem aqui no pente Várias a levada é diferente, acabando sempre com a sua mente Ok, cara, cachorro de raça na rua agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão, então cê sabe que vai ter espaço pra mordida Ok, cara, cachorro de raça na rua Eu sei que você queria, não sei o que vai se perder Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que cê nunca vai ter Então, cê pode dar mordida na batida Que com o meu sangue cê sabe cê vai ser infectado Vamos fazer sim, uma grava é sua dobra Nesse freestyle eu deixo o work do dobrado Tá aí amassado Nesse freestyle cê sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano, eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra, meu mano Sem perceber, os dois vêm pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões, só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos? Tio! Pô, 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 pô! Até porque eu não joga foda Você tá ligado que você vai lutar pro banco Até porque os caras que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar cê passar em branco Foram exatamente 32 minutos Rapaziada, reagindo a várias batalhas Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs É isso aí, rapaziadinha Então, tinha uma batalha que foi, né? Do... Do Ilusão e Magrão de dupla, né? Do Ilusão e Magrão de dupla Também tivemos o Ilusão vs. Shamuel Aqui, batalha da Ragnarok Edição especial, né? Tivemos o Blackout vs. Prado Menos outra batalha aqui de trio Aqui também Esse aqui foi JP vs. Apollo Brenos É, foi JP vs. Apollo Aqui foi Brenos vs. JP E aqui foi JP vs. Apollo E Brenos vs. JP Aqui foi JP também, atalha de JP Brenos vs. Big Mike Também essa aqui foi boa Esse foi do Croy vs. Japa JP vs. Vic E Big Mike vs. Tony Rapaziada, se for as batalhas que a gente reagiu aqui Agradeço a você de coração Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau